Olá, bom dia e já estamos a um passo para a retomada da economia na cidade. Hoje o prefeito deve emitir um decreto onde comerciantes não essenciais poderão vender por drive-thru. Muita gente dizendo que as lojas já vendiam nesse sistema, mas há muitas que não vendiam não, só por sistema de entrega. O governo do estado estabeleceu os seguintes critérios para a flexibilização da quarentena. Redução na transmissão do vírus por 14 dias seguidos, ocupação de leitos de UTI abaixo de 60% e isolamento social acima de 55%. O plano para a retomada será regionalizado, respeitando a realidade de cada região do estado. Pronto, agora falou a nossa língua, até porque não adianta achar que a Araraquara fica em Manaus. Nossa realidade é outra e muito diferente, mas devemos nos cuidar e muito, porque os números na cidade vêm crescendo. Ontem visitamos o Hospital da Solidariedade. Está tudo em ordem, bem estruturado, tem respiradores e tomara que seja um hospital tipo o Sucupira, sem ninguém e ponto. O prefeito Edinho Silva disse ontem durante a visita que não será por falta de assistência que o Araraquarense morrerá de coronavírus. Afinal, temos 51 leitos, olha que boa ideia. Agora é aguardar a retomada com responsabilidade. Outro assunto é que ontem, durante a sessão da Câmara, que aconteceu à tarde, foi aprovada a abertura de crédito adicional extraordinário no valor de R$ 6.525.000,00 para suplementar as dotações extraordinárias e atender despesas com a gestão de saúde, como UPAs, hospital de campanha e unidade de retaguarda do Melhado. Essa matéria você pode conferir completa e tudo o que foi discutido na Câmara em nosso portal. Apenas um lembrete, nesta quarta-feira às 17h30, temos uma entrevista com o presidente da Unimed, doutor José Paulo Luz Lima, onde os assuntos serão variados além da pandemia. Espero vocês lá. Tenham todos um ótimo dia. E aí